Minha maloqueira, só você combinar com o Juju Minha pretinha da bolota azul Eu sou da leste e ela é da sul Que os opostos se atrasem, né? Ela de cima, eu lá de baixo Sendo enquadrado pelos gambãs O rapunzel joga seus cachos Que uma louca sobe de rato Valeu, daria tudo, parceiro enquadrado Pelo seu abraço, mas infeliz médico No porco da frente, tô sendo enquadrado É o cara errado, é o cara errado Fala que é seu namorado, fala que é seu namorado Adame, o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu Até o fim Adame, o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu Adame, o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu Minha maloqueira, só você combinar com o Juju Minha pretinha da bolota azul Eu sou da leste e ela é da sul Que os opostos se atrasem, né? Ela de cima, eu lá de baixo Sendo enquadrado pelos gambas O rapunzel, joga seus cachos Que uma louca sobe de rato Valeu, daria tudo, parceiro enquadrado Pelo seu abraço, mas infeliz médico No porco da frente, tô sendo enquadrado É o cara errado, é o cara errado Fala que é seu namorado, fala que é seu namorado Adame, o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu Até o fim Adame, o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu Até o fim Adame, o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu É... Restante la faca! Restante la faca!